Chove, chuva, limpa os pecados do mundo Chove, chuva, que se tornou imundo Chove, chuva, em total devassidão Chove, chuva, transborda todas as maldias Faz germinar os sementes onde nascerá o pão Chove, chuva, faz os rios abundantes Penzulento, traçado, rasgando a face da terra Chove, chuva, limpa os pecados do mundo Chove, chuva, que se tornou imundo Chove, chuva, em total devassidão Chove, chuva, transborda todas as nascentes Faz germinar as sementes onde nascerá o pão Chove, chuva, faz os rios abundantes Penzulento, traçado, rasgando a face da terra Chove, chuva, transborda todas as nascerá o pão 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 Obrigado.